Diga aí galera do canal, vou colocar aí o vídeo da troca de óleo que eu fiz do carro Depois que eu troquei a junta da tampa do comando de válvulas, eu fui lá no sábado e troquei o óleo lá no mercadão do óleo O motor da TR4 com filtro são 3.8, eu acho, 3.8 litros, 4 litros, colocou 4 litros no motor e 1 litro eu torci extra Pra ir complementando aqui, caso ela vá baixando no decorrer aí do uso Eu coloquei o óleo mobil, eu sei que o óleo original é o Castrol, que a Mitsubicho usa, usava o Castrol e agora é Lubrax Mas eu coloquei esse mobil semissintético, 10.40, 4 litros e comprei mais um aqui pra ir repondo aí, caso necessário E aí aqui a minha garagem tinha umas manchas aqui da época que ela estava vazando ainda Depois eu vou dar uma limpada aqui, mas eu acredito que o vazamento parou E é isso galera, vou colocar o vídeo aí da troca de óleo lá no sábado lá no mercadão do óleo Valeu! Diga aí galera do canal, estamos chegando aqui, vamos trocar aqui o óleo da TR4 Eu troquei a junta, esse vídeo, nem sei se eu já coloquei, eu vou colocar esse vídeozinho que eu troquei a junta lá na oficina do Beck A junta da tampa do comando de válvula e estamos chegando aqui no mercadão do óleo Para trocar o óleo Galera, eu estava conversando ali com um rapaz da L200 aqui, VLS 2014 Ele disse que foi trocar as corredentadas dela E encontrou um valor melhor na autorizada do que na loja de venda de peça paralela Tá ali a L200 dele Aí, estamos chegando aqui, vamos trocar o óleo Vou mostrar aqui para vocês Estou aqui no mercadão do óleo aqui na Guanambi Vou colocar aqui o óleo, vou usar o Mobil O Mobil 1040 que ele tem para vender aqui a Granel Por valor R$28 o litro Ela pega 4 litros, R$3.8 E vou levar um litrozinho de reserva, né? Para que ela, quando ela dá aquela baixadinha de leva, a gente já ir complementando Valeu galera, já volto aqui para mostrar mais Dei a limpezinha no solenóide, não deu tempo nem de botar o vídeo também Que já voltou a piscar aqui Mas essa semana, agora eu vou atrás desse conselho aqui desse solenóide Olha aí galera, eu comprei esse filtro na autorizada, foi R$40,00 Peça fácil E aí galera, eu vou botar o óleo aí, a Granel E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o Mobil 1040 Flex E é isso aí galera, troca de óleo finalizada É... 109 mil quilômetros Vou marcar aqui no papelzinho aqui, eu já marquei E eu gosto de pregar ele dentro do porta-luvas, eu não gosto de pregar aqui no vidro não E é isso galera, por hoje é só, valeu, abração E aí galera, tô pegando aqui o carro aqui na... O lava jato Deixei o carro aqui para lavar geral aqui, a TR4 É... Eu tentei fechar o retrovisor do carro lá, quando eu tava passando, mas não fechava, era um Peugeot Mas aqui eu acho que sai com uma maçãzinha de... Com uma maçãzinha de polir E é isso aí galera, tô saindo aqui do lava jato aqui ó Minuto West É... Valeu Traquezinha 2008, zero Zero, Adam, é difícil você ver uma traque nova dessa forma A traque aqui parece o... parece zero quilômetro Quem conheceu aí as... Traque aí, zero quilômetro, quem viu essa cor aqui Lembro que um amigo meu tinha uma, comprou bem na época aí do... Do lançamento E... Impecava aí a traque E aqui a TR4 aqui do... Dono do lava jato Também tem a TR4 A TR4 tá com lift, tá com o... Com a largador Outro dia que eu vim aqui com mais calma galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Valeu Vamos lá